Tá tudo, o dois tá calmo, olha mulher o que eu falo pra tu O borro tá tranquila, hoje tem pali na zona sul P-p-p-p-pali na zona sul, vai Sarra na Glock de ouro, que o Bravo fez pra tu, vai Sarra na Glock de ouro, que o Bravo fez pra tu, vai Sarra na Glock de ouro, que o Bravo fez pra tu, vai Uh-huh, uh-huh, uh-huh Tu senta no peru, que tá na Glock de ouro, que o Bravo fez pra tu Faz e, faz e, tá na Glock, vai Tá dez pra você Faz e, faz e, tá na Glock Compre-tó Onda Trad Faz e, faz e, tá na Glock Ó, tá dez pra você Ó, tá dez pra voce Tá tudo, o dois tá calmo Olha a mulher o que eu falo pra tu O borro tá tranquila Hoje tem pali na zona sul Pali na zona sul Vai, sarra na Glock de ouro Que o Bravo fez pra tu Vai, sarra na Glock de ouro Que o Bravo fez pra tu Vai, sarra na Glock de ouro Que o Bravo fez pra tu Vai, honrou, honrou, honrou Tu senta no peru Que tá na Glock de ouro Que o Bravo fez pra tu Vai, esê, tá, na Glock Vai, fazê, traz, traz tak na Glock Vai,esê, traz, traz, traz Tá na Glock, couper tam Olha, tá, dez pra você Vai,esê, traz, 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 traz Veja, traz, 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 paz, traz, traz, traz jeta na Glock, couper tam vara, vap, tá, dez pra você Olha, deixa pra você Haha! Olha, tá, dez pra você Música Música Música